Como é que eu malsinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal. E como vocês já devem ter lido pelo título, trago-vos então um Booster Opening. Hoje trago-vos um Star Pack. Mas antes disso, vamos aqui apresentar as nossas personagens de hoje, que é mesmo assim. Temos então aqui o jogo Yu-Gi-Oh! Capsule Monster para a Playstation 2. É um jogo que é com peças, é tipo xadrez. É tactics. É um jogo um bocado que foi um bocado massacrado, porque acho que o pessoal não comprou por ser com cartas. Mas é bastante divertido. E uma carta que se calhar já é conhecida aqui no canal, que é Cyberprima. Nós ainda não conseguimos sacar o Cyberprimo, porque provavelmente não existe. Não existe, mas a Konami tem que fazer o Cyberprimo. Porque se existe a Prima, tem que existir o Primo. Como já é hábito, trago-vos então aqui as nossas Sleeves Sensações, que está a mulherzinha com o dragão, não é? Que é fantástico. E sem mais delongas, trago-vos então aqui o Star Pack Battle Royale. É assim pessoal, como vocês veem, eu costumo trazer tipo, imaginemos, dois packs. Um pack é pouquinha quantidade. Porquê? Porque eu, epá, compro só um, dois de cada pack. Para já, para não se tornar tão massacrante para vocês estar a abrir, imaginemos, cinco packs do mesmo set. E estar sempre a ver as mesmas cartas. Outras é que, como vocês sabem, eu sou um jogador, então que voltou. E, epá, queria experimentar vários packs. Este, como vocês veem, tem três cartas, ok? E três cartinhas. E, só depois de eu ter comprado, o pack foi bastante barato, porque também só tenho três cartas, como eu disse. E, depois de alguma pesquisa, percebi porquê que é tão barato. Porque, provavelmente, foi dos piores boosters. Dos piores boosters que saíram à face da Terra, que é mesmo assim. E, o cadastro comprou. O Star Pack. Porquê que isto se chama Star Pack? Porque, então, eu também estive a procurar para o pessoal que quer entrar, então, no mundo de Yu-Gi-Oh, porque traz sempre uma carta, entras para a sua holográfica, que tem estrelinhas. Tem estrelinhas. Que coisa mais amorosa, meu Deus, com estrelinhas. E o que é que sucede? Quando vocês tiverem, imaginemos, compram 30 packs destes. 30. Juntam essas cartas todas com estrelinhas e colam no teto do vosso quarto, que fica fantástico. Sem mais de longas, pessoal, vamos lá abrir, então, o Star Pack Battle Royale. Vamos fazer aqui o Battle Royale, Jesus Senhor, vamos lá. Epa, eu não sei onde é que está a carta com estrelinhas. E agora? Qual é que é? Vou fazer aqui uma mistura de estrelinhas. Vamos ver. Isto parece tipo suéco. Como eu disse, é um booster pack bastante pequenininho. E, pá, só tem 3 cartas. Só tem 3 cartas, por isso isto vai ser o vídeo mais rápido do mundo inteiro. Então, temos aqui o Beyblade, meu Deus. Isto é um crossover, fantástico, crossover. Isto tem um Beyblade, meu Deus. Isto tem uma Beyblade, meu. Isto é um Beyblade. Temos aqui um Speed Ride Terror Top. Epá, esta carta é fantástico, meu. Se você controlar não monstros, você pode special summon this card from your hand. Olha, fantástico. Vocês podem chamá-lo logo. Chamar este cara, este Beyblade é fantástico. Quando this card is normal ou special summon, você pode add um Speed Ride Monster. E não é que não há antes. Isto é fantástico. Isto é o Beyblade dos tempos modernos, meu Deus do céu. Isto, já se tem uma arrepiou a espinha. Vamos lá, próximo, pessoal. Temos então aqui, acho que a nossa carta de estrelas vai mesmo ficar para o fim. Temos então aqui um Performaple de Rumbleria. Só para dizer o nome disto, é fantástico. Isto é engraçado porque, como vocês sabem, o Gorila manda morteiros na barriga. Não é na barriga, é no peito. Para mostrar ali que é macho, é horrível. E este, em vez do peito, então tem dois tambores. Que vai mandar, então, murros no peito, no tambor. Isto, como eu disse, pessoal, eu já disse isto várias vezes. Sou um jogador, entre aspas, que voltou há pouco tempo. O que eu conheço é das regras antigas. E, epá, eu olho para esta carta, pessoal, peço imensa desculpa, mas, epá, não conheço. Isto, eu sei do Animo, o que é que são um Pendulum, mas, epá, não faço a mínima ideia como evocar estas cartas. Esta carta, então, é um Pendulum. Tem ali um dois de um lado e um dois do outro. Epá, não faço a mínima ideia, ok? E, então, para finalizar, eu até estou com medo. Vejam as estrelinhas. É uma carta mágica. Oh, não. Oh, não, vocês com certeza conseguem ver daí na câmera as estrelinhas. Oh, meu Deus. Ainda por cima, a carta é e raizolas com a canega. Freight for Fusion. Que bosta. Olha lá pessoal, foi que eu disse Vocês compram 50 a 60 packs E depois colam então Estas cartinhas todas No teto do vosso quarto Que bosta meu Só por causa das coisas Vamos ter isto numa sleeve A gente tem que usar as sleeves Ao menos uma vez num pack a gente tem que usar as sleeves Que bosta Uma porcaria pessoal Meu Deus do céu Eu espero que tenham gostado Neste episódio Ficamos então aqui com a Sestrelinha no fim Portem-se beijar só E não façam os neiros